Salve terra que aos céus arrebrada Nossas almas nos busque possuís A esperança nos verdes nas patas A saudade nas serras azuis Piauí, terra querida Vinha no sol do Equador É presente a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo setão E levem pelas quebradas Pelas láceas e chapadas Teu canto de exaltação Desbravando-te os campos distantes Na missão do trabalho e da paz Aventura de dois bandeirantes A semente da pátria nos faz Piauí, terra querida Vinha no sol do Equador É presente a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo setão E levem pelas quebradas Pelas láceas e chapadas Teu canto de exaltação Tchau